Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você esse berço para anel Berço para corte de espuma, a gente vai bater o teste no EVA Porque eu não tenho a espuma É isso aí ó, se você gostar do vídeo, segue a gente no Instagram, página do Facebook, canal do Youtube Que a gente sempre posta novidades, todos os dias tem novidades aí pra vocês Olha só que bacana, olha aí o resultado, cortou direitinho E aqui ó, eu vou mostrando o resultado final, que é esse aqui ó Olha aí, que legal Deixa aquela curtida, segue a gente no canal, olha os outros vídeos aí do final Se inscreve que tem o link aí, é só clicar aí no ícone da Master Fuel